Oi meus amores lindos do meu coração, gente, o seguinte é esse, hoje eu vim trazer um bolinho de aveia Bem facinho, que não vai açúcar, então vamos lá? Então vamos O seguinte do meu bolo vai ser dois ovos, cinco bananas, óleo de coco, canela E aveia em flocos, então vamos lá? Vou bater o bolo no liquir, porque eu acho mais prático e mais rápido, né? Então é isso aí, então vamos lá Gente, aqui já tem, eu coloquei três colheres de óleo de coco, coloquei dois ovos, uma xícara dessas aqui de aveia Vou colocar meia xícara de açúcar mascavo, eu falei que não ia colocar, mas eu vou colocar E é isso aí, vamos lá bater Uma forma que eu vou untar, eu coloquei um pouquinho de óleo de coco aqui, guardanapo E vou passar em toda a forma E a forma Agora é só colocar E aqui o negócio Uma colherzinha de minhaça Aqui é o granulado, viu gente, do bolo Fique pensando aí no chocolate Brincadeira Chocolate, né? Que é o... Que é a canela Não, sinceramente, gente, só pensei em comida gorda, né? Vou colocar as bananas Chocolate de novo Coloco um pouquinho assim Não é chocolate não, viu gente? Tô brincando Isso aqui é canela Chega de canela, porque senão ia ficar muito ruim, né? Coloquei no forno E... Tem daqui a pouco Então, gente, o bolo ficou assim Tá pronto Tá escuro, porque eu tô no escuro, viu? Deixa eu acender aqui a luz Assim, ó Hum, o cheiro tá maravilhoso Eu só não vou partir Porque... Eu não fui na minha casa Eu fiz na casa da minha patroa Pode ela não gostar Mas... Pelo jeito, está maravilhoso Depois eu mostro pra vocês quando partir Eu vou lá... Pelo jeito, está maravilhoso Obrigado.